Previna acidentes, a vida agradece. Este foi o tema da CIPAT 2018, semana interna de prevenção de acidentes da Unifenas e do Hospital Universitário Alzeira Velano. Foram cinco dias de palestras em que os colaboradores das duas instituições puderam interagir e receber conhecimentos que devem auxiliá-los no seu dia a dia profissional e em casa. Um dos momentos mais marcantes do evento foi a palestra Juntos Somos Mais Unifenas Inclusão Social, que falou do respeito às diferenças. Os colaboradores, chamados de PCDs, pessoas com deficiência, apresentaram o seu talento na pintura, no trabalho social e na música. O vídeo mostrou como é o dia a dia de alguns destes colaboradores na universidade. E ao final, eles se uniram em um coral que emocionou os presentes. E ao final, eles se uniram em um coral que emocionou os presentes. Obrigado.